Conversa com o meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, nós vivemos numa sociedade que gosta de se afirmar pluralista e quer bater muito forte nessa tecla da laicidade do Estado. Nós temos uma convicção que laicidade do Estado não significa paganismo da nação. O que acontece não só em nosso país, mas também aqui, é que se espalham costumes que são simplesmente do paganismo. Com resultados deletérios para a dignidade das pessoas, para a sua vida. Hoje, por exemplo, nós temos uma série de grupos que querem leis frontalmente contra a lei de Deus. Quando, lá no início da igreja, no terceiro século, há uma carta chamada Carta de Ogneto, na qual se fala de algumas características do cristão. Dentre outras, diz assim, o cristão se casa, mas ele não se desfaz de sua prole. Quer dizer, ele não aborta os filhos que foram gerados. Hoje, nós temos uma série de pessoas e de grupos que propugnam exatamente pela legalização do aborto. Alguém vai dizer assim, mas existe uma lei que em casos de malformação do feto ou em casos de estupro, o aborto é permitido. Agora, a minha pergunta, será que uma lei faz com que uma prática deixe de ser iníqua e pecaminosa? Absolutamente não. Se criar uma lei dizendo que nós podemos matar os idosos, essa ideia da eutanásia que está presente já em outros países e muitos querem introduzi-la também entre nós, se eu criar uma lei desta forma, nós como cristãos, não só os católicos, mas todos os cristãos e também pessoas de outras religiões como os espíritas, certamente diremos não a esta proclamação, ainda que ela seja legalizada. quando, mudando de campo, quando os parlamentares do Brasil, em atitude vergonhosa na semana passada, queriam modificar um projeto que diz respeito à corrupção, e numa madrugada tenebrosa, aproveitando que o Brasil estava todo sensível com o acidente do avião que matou a equipe da Chapecó lá na Colômbia, queriam matizar aquele projeto que tinha sido feito, diminuir o seu alcance e praticamente acabar com todo o esforço que a Procuradoria e também, quer dizer, o Ministério Público e também Polícia e o Poder Judiciário têm feito para melhorar um pouquinho, para consertar o Brasil. Você pode criar uma lei, mas essa lei, nós cristãos, nós devemos dizer, ela será iníqua. Nós temos princípios e esses princípios são fundamentais e nós não podemos ceder em relação a eles. Com relação ao aborto, alguém vai dizer assim, mas o Papa não deu agora a permissão dos sacerdotes a absolverem o pecado e a excomunhão do aborto? Vejam só a expressão que eu usei, a absolver o pecado e a excomunhão do aborto. Então, não é que uma pessoa pode fazer assim, agora eu vou abortar porque eu sei que eu posso procurar o sacerdote. Não. A norma era que a excomunhão do aborto era reservada ao bispo. E o bispo pode, em cada diocese, sempre pôde, delegar também aos sacerdotes para absorver essa pena. Na Arquidiocese de Belém, eu sempre dei essa delegação a todos os sacerdotes que atendem confissões a nossa Arquidiocese. E o Papa ampliou para todos os padres durante o ano da misericórdia e agora ampliou também essa delegação para todos os sacerdotes do mundo inteiro até que se diga algo em contrário. Mas absorver um pecado, não deixou de ser pecado. E a posição claríssima da igreja é contra qualquer prática de aborto, seja qual for a motivação, seja qual for a explicação. Na minha vida, no meu ministério sacerdotal e episcopal, já tive de acompanhar várias pessoas em circunstâncias em que elas tiveram esse desastre na própria vida que é praticar ou apoiar o aborto. Depois, arrependidas, procuraram orientação. Já tive muitas possibilidades de segurar pessoas que estavam sendo forçadas a fazer um aborto. Eu já vi crianças que cresceram, cujas mães tinham sido pressionadas pelo companheiro com quem foi gerada uma vida e essas mulheres corajosamente se recusaram a abortar. E eu tive a alegria de ver crianças crescendo e que a mãe dizia, olha, aquela conversa com o senhor foi fundamental porque eu segurei e não abortei. Já acompanhei situações de pessoas que foram estupradas por desconhecidos e que optaram pela vida e defenderam a vida daquela pessoa inocente que veio à luz por causa da boa vontade dessas mães. Se as leis mudarem, não muda o mandamento que diz para não matar. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB emitiu no dia 1º de dezembro uma nota que foi lida em todas as missas do Brasil inteiro neste último final de semana. Está escrito assim, Propus a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por meio de sua presidência, manifesta sua posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana desde a sua concepção até a morte natural. E a CNBB se refere à Constituição Federal nos seus artigos 1º, 3º, 4º. Para que nós tenhamos a certeza, além da convicção religiosa, nós estamos de acordo com a Constituição Federal. Continua a nota. A CNBB respeita e defende a autonomia dos poderes da República, reconhece a importância fundamental que o Supremo Tribunal Federal, STF, desempenha na guarda da Constituição da República, particularmente num momento difícil que atravessa a nação brasileira. Discorda, contudo, da forma com que o aborto foi tratado num julgamento de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Reafirmamos, diz a presidência da CNBB, reafirmamos nossa incondicional posição em defesa da vida humana, condenando toda e qualquer tentativa de liberação e descriminalização da prática do aborto. Vou repetir, condenando toda e qualquer tentativa de liberação e descriminalização da prática do aborto. Conclamamos nossas comunidades a rezarem e a se manifestarem publicamente em defesa da vida humana, desde a sua concepção. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, interceda por nós, particularmente pelos nascituros. Brasília, 1º de dezembro de 2016. Nesse final de semana, meios de comunicação começaram a repercutir essa sentença do Supremo Tribunal Federal. A meu ver, com um jogo emocional terrível, porque partem da situação em que as pessoas se envolveram em aborto, que foram machucadas pela prática que elas mesmas fizeram e é tão tendencioso tudo isso que faz com que as pessoas, então, se voltem para a situação do aborto com pena, com dó, com aparente bondade, esquecendo-se de que existe uma vida humana em jogo. A nossa sociedade, ela é hipócrita, mentirosa. Muitas vezes, a caça ou morte de animais acaba sendo punida de uma forma fortíssima. E essas mesmas pessoas de partidos ou grupos que querem defender a natureza, os animais ou os vegetais ou a ecologia, essas mesmas pessoas tornam-se favoráveis ao aborto. A vida humana é vilipendiada, desvalorizada, julgada fora de uma forma vergonhosa. se mudarem as leis por amor a Deus e a sua igreja e por convicção cristã, não podemos mudar aquilo que nós temos como convicções. Se mudarem as leis, continuaremos a dizer que tais leis são iníquas e não são dignas da pessoa humana e não são dignas dos cristãos. permaneça conosco, irmão e irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós temos nesses dias a alegria de agradecer o dom da ordenação sacerdotal de vários sacerdotes. Dois deles, o padre Beltrão e o padre Guinaldo, comemoram seu jubileu de prata de ordenação sacerdotal. No sábado, dia 3, nós estivemos na paróquia da Trindade, junto com o povo, junto com cerca de 15 sacerdotes que ali estiveram para agradecer junto com o padre Beltrão pelos 25 anos de sua ordenação sacerdotal. hoje nós celebramos os 25 anos de padre Guinaldo Vigário Paroquial de Nossa Senhora da Conceição Aparecida na Pedreira. Um grande abraço para o Padre Guinaldo, Deus abençoe a sua vida. Nesse dia, junto com Dona Ineu, nós participamos do almoço festivo de celebração do seu jubileu de prata. Às 19 horas, para quem me acompanha antes, fica já o convite para participarem dessa Santa Missa de Ação de Graças pelos 25 anos de ordenação sacerdotal do padre Guinaldo. Deus abençoe esses sacerdotes, Deus abençoe o trabalho apostólico que eles realizam em benefício da nossa vida de igreja. Perguntas que as pessoas nos mandaram através de WhatsApp e as pessoas podem nos mandar pelo nosso WhatsApp as perguntas e assim nós procuramos juntos as respostas a questões que contribuem para o nosso crescimento cristão. 98802-3444 como você está vendo aí na tela da sua televisão, você pode mandar através do WhatsApp as suas perguntas. Assim como quando as nossas equipes estão nas paróquias, você pode gravar as suas perguntas. Maria José Menezes de Belém a igreja tem restrições quanto a cremação de corpos? Saiu recentemente uma norma da Santa Sé que corrobora aquilo que já existia se a gente abre o livro das exéquias existe lá uma celebração própria quando se faz a cremação. não há uma proibição da cremação. Há uma orientação da igreja que as cinzas sejam colocadas num lugar respeitoso, reservado e não fazer coisas que não correspondem à nossa fé cristã. Pessoas que querem agora as minhas cinzas serão jogadas sobre o mar, serão jogadas sobre a floresta porque eu volto à natureza. é uma concepção errada porque cada um de nós foi criado com corpo e alma e o nosso ser quando nós morremos nós vamos nos apresentar diante de Deus. O corpo, a carne, os ossos serão consumidos ou pelo fogo na cremação ou pela terra e no final dos tempos Deus vai nos dar o corpo glorioso correspondente à ressurreição semelhante ao corpo do Cristo ressuscitado mas não há uma proibição da igreja com relação a isso. Juracema, Lisboa de Belém sou separada do meu marido eu posso comungar e como faço para receber este sacramento? Dona Juracema a igreja reconhece que existem situações em que a convivência se torna impossível ou praticamente impossível então ela admite que as pessoas se separem há uma distinção entre viver separado ou separada do esposo da esposa e depois o outro lado o que impede a pessoa de se aproximar da comunhão eucarística é quando a pessoa estabelece uma segunda união porque aquele vínculo sacramental não é destruído através da separação pode acontecer e aqui existe o nosso tribunal eclesiástico pode acontecer que alguma celebração de casamento tenha sido feita efetivamente na igreja mas a análise da situação em que isto ocorreu nós podemos verificar que não houve verdadeiro sacramento quem pode analisar isso é o tribunal eclesiástico da arquidiocese e depois pode fazer uma avaliação mas o fato de ser separada não significa que a senhora não possa comungar o que a senhora deve fazer é procurar um sacerdote fazer uma boa confissão contar um pouco a sua história e é claro participar da santa missa e da santa missa também na comunhão se a senhora não está numa união posterior que comprometeria exatamente esta prática sacramental Luiz Carlos Alves Gomes de Belém Maria não teve contato com José para gerar Jesus isto é um dogma de fé sim concepção virginal de Nossa Senhora é um dogma de fé como pode acontecer isso se eu não conheço o homem perguntou Nossa Senhora a resposta do anjo que vai acontecer com você é a obra do Espírito Santo de Deus o poder do Altíssimo vai cobri-la com a sua sombra então Nossa Senhora gerou Jesus sem um relacionamento conjugal com o qual nós todos outros fomos gerados portanto a concepção de Jesus é uma concepção virginal os evangelhos de Mateus e de Lucas contam os detalhes a reação de José reação de Nossa Senhora a disposição de fé que os dois tiveram como assumiram juntos a responsabilidade de cuidar do menino Jesus Marcos Alcântara de Belém é bíblica a frase olho por olho dente por dente isso no nosso dia não pode gerar violência como interpretar essa frase algumas pessoas consideram essa frase como se fosse permissiva você pode chegar até a quebrar o dente do outro ou furar o olho do outro os estudos a respeito dessa frase mostram que pessoas e culturas muito violentas no fundo era um jeito de criar um limite não vá além daquilo que o outro fez com você só que não é um mandamento não quer dizer eu tenho que praticar olho por olho dente por dente não é um limite para controlar ou equilibrar a vida das pessoas mas nosso senhor diz foi dito olho por olho dente por dente eu porém vos digo mesmo aquele que chamar imbecil seu irmão será real do juízo então nós precisamos ler o antigo testamento mas perceber a evolução que aconteceu quando veio nosso senhor jesus christ porque uma frase do antigo testamento tomada solta pode até levar a pessoa a matar uma outra mas nós somos cristãos veio jesus ele aperfeiçoou toda a realidade da lei de deus então nós seguimos a norma do evangelho de jesus christ o próprio marcos alcantara faz outra pergunta por que guardamos o domingo e não o sábado domingo quer dizer dia do senhor eu falei de normas do antigo testamento há normas que eram estabelecidas que correspondiam por exemplo a saúde pública no antigo testamento tem normas para a mulher durante o período de menstruação porque eles não entendiam esse processo então eles davam normas de saúde segundo a compreensão que tinham naquela época então é bom a gente entender as coisas que precisam ser lidas com a cabeça com a cultura com as condições daquela época a mesma coisa vamos passar para o cumprimento do sábado jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e os cristãos ao invés de comemorar o dia do sábado começaram a comemorar o dia da ressurreição porque a nova criação a nova lei começou com jesus ressuscitado pergunta sem identificação tem um filho homossexual e não consigo aceitar o que a igreja orienta a pergunta certamente reflete muitas dificuldades nesta família eu penso que essa pessoa que tem uma tendência ou uma prática homossexual deve ser ajudada não julgada acolhida o que não significa dizer que o comportamento da pessoa está certo eu acho que precisamos ter essa distinção é assim que a igreja ensina no catecismo da igreja católica não discriminar não julgar o papa até disse quem sou eu para julgar na situação dessas pessoas é assim o papa tem este conceito e nós todos precisamos tê-lo o que não significa que você vai dizer ah você é homossexual então agora você praticará o homossexualismo não eu tenho que ensinar a pessoa a ter uma vida casta é um trabalho exigente complicado que precisa que precisa de muitos cuidados muita atenção muito jeito para tratar com as pessoas talvez seja bom que o seu filho tenha orientação de um bom diretor espiritual que possa ajudá-lo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém e Espírito Santo